A GUNTE! A GUNTE! A GUNTE! A GUNTE! Yes! How are you and how are you? Thank you! Thank you! You are my guide, I will! Como você sabe... A casa é uma casa. A casa with você. Eu prometi isso. Eu não entendi a minha casa. Eu prometi que esse é um problema. Eu prometi ter feito duas fichas. A casa é uma casa. Tá aqui? Será mesmo. Você tem fazendo comerse a casa. Você tem várias fichas. Eu entendi. Tama minha casa. Muito bem. Você está aqui? Você está aqui? Agora você está aqui. Você está aqui. música é muito bom? É muito bom. Você está bem bom? Eu.. Você está nesse dia? Agora você está a vestido! Você está a vestido da vestido? Diz monedas. Não, não. Aqui. Aqui tem o Mungu. Cumpulho. Aqui está o Mungu. Está o Mungu. Está aqui. Cumpulho. Não é o que está aqui. O que está aqui? Aqui está o Mungu. Está aqui. Quem está aqui? Essa aqui está o Mungu. Sim. 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 Mungu. Assim é o Mungu. Agenda. говорит adjunto 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 oh muito responde visivamente amados exigência sábado com o e aí e aí e aí o o o Você conhece um novo pra�이ço o que? Sim, tem. Oh! Trio, EcoBude, Совета Viral e da Silva's Group. Momo! Momo! Sei que, dentro de todos os bons nós. Sim, vim dizer que eu gostaria de fazer um grande papel. Vamos ser de um striker. Ok, muna tem receita o que vocês gostarem de fazer um grande papel e eu gostaria de fazer meu bobo. Há pessoas gostaram de poderowski com o civil striker. Uno sabe como eu gostaria de fazer um grande papel, A gente não paga. Ele manda um amigo que ela está vivendo solto e ela não sabe, mas a gente não sabe. Quando eu morno e as mulheres. Para você ir embora e não vai dar cuidado. Mãe, você sabe que ela está fazendo aqui? Você sabe do que? Turra de agente. Turra de agente. Turra de agente. Turra de agente. Eu sou uma pessoa que eu fui. Eu falei que era uma espécieira. Eu disse que ela falou que ela recebeu um filho de Deus. Ela disse que ela estava com o filho de Deus. Ela disse que ela tinha um filho de Deus. Ela disse que ela estava com a família de Deus. Ela disse que ela estava com a família de Jesus. Oh! Ela não é tudo muito, mas ela tinha feito. Não tem nada. Eu não tenho que usar o nome do meu tano. Mãe, eu não tenho que usar o meu tano. Você não tem que usar isso. Ah, não. Não, mas tem um agente. Mas você não pode usar isso. Como é isso? Se você não tem um agente, você não tem que usar isso. Como é isso? Porque eu não sei se você gostar de usar isso. Eu gostar de usar isso. Ai, eu não sei. Você não sabe. Então nós você não gostar que você estejamos? Ok, já está muito bom. Você perdeu o froná e vai. Não é ruim. Então você gostar de você. Então eu vou tirar o froná. Ah, eu não tenho certeza. Por que você não consegue fazer bonecos com arroz então? Você vai fazer bonecos e going? Fique bem. Você quer que você faça o boneco? Por que você não conhece bonecos com o boneco de boneco? Você não sabe se conhece? A gente não conhece o boneco. Você sabe se vê que é o boneco que é a boneca que é a boneca? Eu não sei muito. A boneco, muito! Como que é? A boneco! E aí o que você quer para fazer? Você quer fazer isso aí? Vai lá e vem aqui, você pode ficar aqui? Vou pegar. Quando você gosta de fazer isso, você pode fazer isso aí. Você quer fazer isso aí? Eu estou falando com o filho de Jesus. Como você vai fazer isso aí? Diamond, eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que você quer irem para fazer isso aí. Até? Eu sou uma pessoa que eu não sei, O que é que eu mais que? Como não sou eu? Você me mandou ver como você está aqui com que eu estou lutando. Sim? Sim. Dando. Você está aqui com um cliente? É isso aí. Sim, sim. Realmente tá aqui com ele. Você está aqui com o cliente. Sim, é isso aí. Não é isso? Você está aqui com um cliente? Não é isso aí. Você está aqui com um cliente. Você está aqui com um cliente. O que você gosta? Renata-feira lá. Não tem sua cozida para não conseguir. Um Bothatina? Como diz uma taxa para os mon Voyager? Tenho caido, venho! Eu não vou fazer a manga, mas eu não vou fazer a manga. Ah! Ah! A manga é só me dar pra dar a manga. A manga é a manga. A manga é a manga. A manga é a manga. Ah! É, a manga é.